Olá, a gente é do Itaguano, de Mãe de Iguaçu, de Uená. Esse nosso trabalho é o treinamento solar em biomassa. A gente pensa nisso como algo que passa a ter menos custo em tudo, diminuir as preços dos alimentos e tudo mais. A energia solar é uma energia que não polui o meio ambiente. E a gente pensou em primeira que o treinamento 100% é o que eu vou falar. Só que, a um solar não conseguiria sustentar o trator de sangue que é muito pesado. A gente até pensou em utilizar nanotecnologias que são operários extremamente leves e resistentes. Mas um trator em muito leve não conseguiria fazer o seu trabalho, que é puxar as coisas, a gente precisa ser pesado. Então a gente preferiu utilizar duas energias do que deixar de extremamente reivindicar muito útil. O nosso projeto é movido a energia solar e a biocombustíveis. Ele também utiliza de carregadores para automóveis. Ele é resistente e os pneus deles são aderentes a qualquer tipo de terreno. O biocombustível é composto de biomassa. E ele é melhor porque ele é menos poluente à atmosfera. E esse foi o nosso projeto. Muito obrigada. O projeto é powerado pela energia solar. Ele é híbrido, então ele também pode usar o seu trabalho. O seu sistema de powering funciona imediatamente quando o trator está em luz de luz, mas também tem baterias por dias sem o sol. E o problema é positivo. O seu sistema de fút split é muito forte na energia solar. O seu sistema de fútbol em imagemira solar.